Foram encontrados os corpos do idoso de 66 anos e o do rapaz de 21 que desapareceram em um açude na área rural de Entre Folhas, no Vale do Rio Doce. Eu chamo novamente ao vivo o repórter Sávio Scarabelli. Ô Sávio, a gente fazia o balanço geral, noticiamos que esses dois desapareceram e quase no fim da edição veio a notícia, infelizmente, da morte do seu José Gomes e também do Lucas, de 21 anos. Pois é, Saulo, infelizmente, nessa história acabou tendo um desfecho trágico, né? No início da tarde desta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros confirmou que encontrou os corpos do José Gomes da Silva, de 66 anos, e também do Lucas Almeida Santos, de 21 anos. Os dois estariam participando de um encontro de amigos ali na região do córrego São Silvestre, zona rural de Entre Folhas. E aí as informações do Corpo de Bombeiros são de que nessa quinta-feira, durante a noite, o idoso teria tentado atravessar um açude e acabou se afogando. Esse açude, inclusive, teria cerca de 5 ou 6 metros de profundidade. O rapaz de 21 anos teria pulado na água para tentar salvar o idoso, mas ele acabou também se afogando. Os bombeiros foram ao local, iniciaram as buscas ainda na noite de quinta-feira, com o uso de barcos, lanternas e também varas de bambu, mas não conseguiram localizar as vítimas. As buscas foram retomadas na manhã desta sexta-feira e aí, já no início desta tarde, a triste notícia, né? As vítimas não resistiram realmente e aí os corpos foram encontrados, já passaram por perícia e foram levados ao IML. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo, obrigado pelas suas informações, bom descanso para você, até segunda-feira.